Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Paranote para mais um vídeo. E sim, hoje eu tô até com o traje um tanto quanto diferente, é porque eu estou no trabalho. Mas eu não poderia deixar de passar isso para vocês, porque é uma coisa que eu já penso nisso há muito tempo. Mas se o negão ficasse aqui falando um montão de baboseira no ouvido de vocês e piadinha, talvez você não desse muita atenção. Não. Então a atriz Camila Petanga, ela gravou um vídeo e eu vou repassar esse vídeo para vocês. Espero que vocês gostem. Não esqueça de deixar um like para divulgar isso muito. Muita gente precisa saber disso. Se inscreva aqui no canal, conheça nossos vlogs, nossos vídeos de notícias e muito mais. Epa, e tá, e fica com o vídeo. E aí, porra. Dizem por aí que a reforma trabalhista gera empregos. Mentira, não gera. O que gera emprego é crescimento econômico. O que os autores da reforma querem é retirar direito dos trabalhadores. Apenas isso. Nada de empregos a mais. Nenhum país do mundo que retirou o direito dos seus trabalhadores comprovou que a medida gerou mais postos de trabalho. E a reforma trabalhista ainda vai piorar a qualidade dos empregos, ampliando a contratação de temporários. Esse tipo de contrato não dá nenhuma garantia para o trabalhador, que é dispensado sem receber as verbas recisórias proporcionais ao tempo que trabalhou. E sem seguro desemprego. Bom, se for mulher, não terá direito à estabilidade por ter ficado grávida nesse período. Pode ser que você passe anos só conseguindo esse tipo de emprego temporário, um atrás do outro. Sem direito a férias. E sem certeza do futuro. Então reaja. Procure seu sindicato, seu parlamentar e diga não. Compartilhe esse vídeo e faça contato com os deputados do seu estado. Não perca suas conquistas. Preserve seus direitos. Deixa o seu like e se inscreva no canal, para qualquer notícias a qualquer momento. No seu computador e celular. No seu computador. 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 Tchau.